Bom dia, eu me chamo Gil Nogueira, tenho 19 anos e estou no meu segundo ano de licenciatura em língua estrangeira e aplicada. Bom dia, eu me chamo Giovanna Bincoleto, tenho 24 anos e estou no meu segundo ano de licenciatura em línguas estrangeiras aplicadas, português e espanhol. Bom dia, eu me chamo Emily de Vivier, tenho 19 anos e sou estudante na Universidade de Poitiers. Bom dia, meu nome é Sibian Kety, eu tenho 19 anos e sou estudante na Universidade de Poitiers. Bom dia, meu nome é Yamahimutu, eu tenho 19 anos e estudo também na licenciatura em línguas estrangeiras aplicadas em espanhol e português. Olá, eu me chamo Alice Kogil-Keyn, tenho 19 anos e sou estudante na Universidade de Poitiers. Bom dia, eu me chamo Bernardo Almeida Ferreira e estou a estudar línguas estrangeiras aplicadas na Universidade de Poitiers. Bom dia, eu me chamo Graça Kaby de Bonseca e sou estudante em línguas estrangeiras aplicadas e estudo em português e inglês de alemão. A maior flor do mundo, José Saramago. As histórias para crianças devem ser escritas com palavras muito simples, porque as crianças, sendo pequenas, sabem poucas palavras e não gostam de usá-las complicadas. Quem me dera saber escrever essas histórias, mas nunca fui capaz de aprender e tenho pena. Além de ser preciso saber escolher as palavras, faz falta um certo jeito de contar, de uma maneira muito certa e muito explicada, uma paciência muito grande. E a mim falta-me pelo menos a paciência do que peço desculpa. Se eu tivesse aquelas qualidades todas, poderia contar, com pormenores, uma linda história que um dia eventei, mas que, assim como a vão ler, é apenas o resumo de uma história que, em duas palavras, se diz. Que me seja desculpada a veidade se eu até cheguei a pensar que a minha história seria a mais linda de todas as que se escreveram desde o tempo dos contos de fadas e princesas encantadas. Há quanto tempo isso vai? Na história que eu quis escrever, mas não escrevi, havia uma aldeia. Agora vão começar a aparecer algumas palavras difíceis, mas quem não souber, deve ir ver no dicionário ou perguntar ao professor. Não se temam, porém, aqueles que fora das cidades não concebem histórias nem sequer infantis. O meu herói menino tem suas aventuras apresadas fora da sossegada terra onde vivem os pais, mas, suponho que uma irmã, talvez um resto de avós e uma parentela misturada de que não há notícia. Logo, na primeira página, sai o menino pelos fundos do quintal e, de árvore em árvore, como um pastil e pinta-se algo, deixa o rio e depois por ela abaixo. Naquela vagarosa brincadeira que o tempo alto, largo e profundo da infância a todos nos permitiu. Em certa altura, chegou ao limite das terras até onde se aventurara sozinho. Dali para adiante, começava a Planeta Marte. Efeito literário de que ela não tem responsabilidade, mas com que a liberdade do autor acha poder hoje aconchegar a frase. Dali para adiante, para o nosso menino, será só uma pergunta sem literatura. Vou ou não vou? E foi. O rio fazia um desvio grande, afastava-se, e de rio ele estava já um pouco farto, tanto que o via desde que nascera. Resolveu cortar a direita pelos campos, entre extensos olivais, ladeando misteriosas sebes cobertas de campinhas brancas, e outras vezes metendo por bosques de alto freixos, onde havia clareiras macias, sem rastro de gente ou bicho. E ao redor, um silêncio que zumbia, e também um calor vegetal, um cheiro de caule sangrado de fresco como uma aveia branca e verde. O que feliz ia o menino? Ando, ando, foram rarendo as árvores, e agora havia uma chaneca rasa de mato raro e seco, e no meio dela uma inhospita colina redonda com uma tijera voltada. Deu-se, o menino, ao trabalho de subir à encosta, e quando chegou lá acima, que viu ele? Nem a sorte, nem a morte, nem a tabuas do destino, era só uma flor, mas tão caída, tão murchar, que o menino se achegou de cansado, e como este menino era especial de história, acho que tinha de salvar a flor mais que da água. Ali, no alto, nem pinga, cá por baixo, só no rio, e este que longe estava. Não importa, deixe o menino à montanha, atravessa o mundo todo, chega ao grande rio Nilo, no concavo das mãos recolhê, quente de água la cabilla, volta o mundo a atravessar, pela vertente se arresta, três gotas que lá chegarão, bebeu as a flor sedenta. Vinte vezes cá e lá, cem mil viagens à lua, o sangue nos pés descalços, mas a flor aprumada já dava cheiro no ar, e como se fosse um carvalho, deitava sombre no chão. O menino adormeceu debaixo da flor, passaram as horas, e os pais, como é costume nestes casos, começaram a afligir-se muito. Saiu toda a família e mais vizinhos à busca do menino perdido, e não acharam. Correram tudo. Já em lágrimas tantas, era quase só o pôr, quando levantaram os olhos e viram ao longe uma flor enorme, que ninguém se lembrava que estivesse ali. Foram todos de carreira. Subiram a colina e deram com o menino adormecido. Sobre ele, resguardando o odo fresco da tarde, estava uma grande pétala perfumada, com todas as cores do arco-íris. Este menino foi levado para casa, odiado de todo respeito, como obra de milagre. Quando depois passava pelas ruas, as pessoas diziam que ele saíra da aldeia para ir fazer uma coisa que era muito maior do que o seu tamanho, e do que todos os tamanhos. E essa é a moral da história. Este era o conto que eu queria contar. Tenho muita pena de não saber escrever histórias para crianças, mas ao menos ficaram sabendo como a história seria, e poderão contá-la de outra maneira, com palavras mais simples do que as minhas, e talvez mais tarde venham a saber escrever histórias para as crianças. Quem sabe se um dia virei a ler outra vez esta história, escrita por ti que me lês, mas muito mais bonita.